Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, minhas gatonas? Eu espero que vocês estejam bem. Tô falando um pouquinho baixo, porque como aqui na perto da janela tá claro, então tô gravando aqui porque dá uma claridade melhor pra vocês conseguirem ficar com uma imagem melhor aí. Aí como moram pessoas aqui do lado, eu tô falando um pouco baixo. Espero que não interfira, que vocês consigam ouvir. Meninas, como vocês viram aí na descrição do vídeo, eu vim falar um pouquinho de como é ser uma noivinha. Eu quero mostrar pra vocês um pouquinho, contar um pouquinho pra vocês de como tá sendo essa minha experiência de ser noiva. Pra quem não sabe, eu moro sozinha, eu moro com meu irmão, sozinha assim, né? Com meu irmão mais novo. Como eu tava falando pra vocês, gente, eu noivei já tem, acho que, uns 4 ou 5 meses, se eu não me engano. E assim, quando você fica noiva, você fica colocando um monte de coisa na sua cabeça, né? Você fica fantasiando tudo. Você fica já imaginando como que vai ser seu casamento, como que você vai entrar na igreja, como que você quer as coisas. Quando você passa em frente de loja, que você vê tudo pra casa, você quer comprar, se é móveis, se é cama, se é tudo quanto é tipo de coisas que tem lojas, você quer comprar. Só que pra quem, tipo, tem uma vida assim que não é, né gente? Nossa vida assim não é fácil, eu tiro por mim, né? A gente, ainda mais eu, tipo, que moro de aluguel, é um dinheiro que vai e não volta mais. Então, assim, é meio complicado, né? Aí vocês vão me perguntar, Gi, mas por que que o seu noivo já não mora com você? Você já mora com seu irmão, só mora vocês dois, por que que ele já não vem morar com vocês? É porque, assim, gente, são uma série de fatores que a gente tenta segurar um pouco. Onde eu moro não tem garagem, ele tem um carro, ele precisa pôr o carro na garagem, e, tipo, várias outras coisas que não vem ao caso agora falar no vídeo, né? Mas, assim, mora eu e meu irmão, às vezes ele e meu irmão se dão muito bem, mas às vezes a gente tem que sentar e conversar pra ver se, né, todo mundo vai querer morar. Acho muito difícil não querer morar junto, mas é uma coisa que a gente tem que sentar e conversar, né? Mas a gente quer aguardar um pouquinho aí até o ano que vem. Eu não sei, meninas, se eu vou casar na igreja, se eu vou... Eu queria muito o meu sonho, né, casar na igreja, de vestida de branco, como todas nós sonhamos. Tem muita gente que não gosta, muitas meninas que não ligam pra essas coisas, mas eu sou um tipo de mulher que eu queria, né, poder casar na igreja, fazer uma festa. Não uma festa, tipo, grande, assim, mas pelo menos uma festa, né, pra família, né? Mas vamos ver até lá se Deus preparar nada impossível pra Deus. E assim, meninas, eu vim mais, assim, pra ter um bate-papo aqui com vocês, pra gente ficar mais íntimas umas das outras, ser mais amigas. E, assim, pra você que é noiva, que ficou noivinha faz pouco tempo, faz muito, se você às vezes acha que, ah, eu não vou conseguir, ah, não vou poder nunca ter minha casa, não vou poder nunca ter o que eu quero, Gente, vamos com calma, né, é uma coisa de cada vez, a vida, ela é assim, as coisas acontecem muito rápido, às vezes o que você acha que não vai dar certo, dá, sempre aparece alguém que pode te ajudar. Então, assim, se você, é... não sei por que que eu tô falando isso pra vocês, meninas, de verdade, eu senti de gravar um vídeo e falar isso. Não sei se é porque tem algumas coisas na vida que eu acabo passando também, e aí eu gosto de compartilhar com vocês, mas, assim, igual vocês podem ver, eu moro de aluguel, a minha casa é uma casa simples, meus móveis são móveis simples, então, aos poucos, eu trabalho, aos poucos, eu quero ir comprando minhas coisinhas, claro que o meu noivo sempre me ajuda, é... aos poucos a gente vai cumprindo as coisas, vai mobiliando a casa, então, daqui um tempo, né, se a gente não conseguir casar na igreja, a gente vai casar no cartório, a gente vai tentar fazer uma comemoraçãozinha pequena, então, assim, se você é noivinha, se você tem um sonho de casar na igreja, tem um sonho de fazer aquela festa linda, corra atrás, né, do seu sonho, batalhe, é... gente, pra quem é noiva, assim, é... acho que só quem é noiva entende, às vezes a gente deixa de comprar muitas coisas pra gente, pra tentar organizar alguma coisa, pra tentar guardar pro casamento, pra quem quer casar na igreja, fazer uma festa linda, maravilhosa, a gente deixa de comprar muitas coisas pra gente, e realmente, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, a gente não pode ter tudo na vida, né, as coisas, elas não vêm assim tão fácil, então, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, mas se é pra você ser feliz, se é pra sua felicidade, se isso é uma coisa que vai te fazer bem, corra atrás, é, abre mão de algumas coisas que você sabe que você consegue ficar sem, pra fazer uma festa bonita no seu casamento, com certeza, e quem tem condições de ter uma casa própria, ou tem um pai, uma mãe que lá no fundinho, lá de casa, tem um cômodozinho que dê pra morar, vá, gente, more, seja feliz, aos poucos vocês vão conseguindo, vão construindo, eu, assim, eu, particularmente, eu fico triste, porque eu moro de aluguel, meus pais, eles moram no Espírito Santo, eles não moram aqui em São Paulo, então, assim, gente, eu moro de aluguel, é um dinheiro que eu sei que vai e não vai voltar mais, entendeu? Mas eu tenho fé que um dia eu vou conseguir ter minha casa própria, vou conseguir ter o meu, uma casinha, mesmo que seja de um, de dois, três cômodos, eu vou conseguir ter minha casinha, mas, assim, o que eu vim mesmo pra bater esse papo com vocês, assim, meninas, é que, assim, não desista do sonho de vocês, se você vai noivar, se você não tem condições de comprar uma aliança de ouro, folheada ouro, gente, o noivado é uma coisa, assim, que é um compromisso a mais pra você, você sabe que quando você tá noiva, é um meio que caminho andado já pra você ir pro casamento, né, já é pra você, já dá um passo a mais, então, assim, se você, se você tá noiva, se você, às vezes, quer ficar noiva e não tem nem como comprar uma aliança, né, é, compra uma folheada mesmo, que é baratinha, mesmo pra poder simbolizar lá na hora, e aí quando você for casar, você compra uma aliança melhor, uma mais bonita, uma mais cara, que a gente sabe que dura mais, né, então, gente, tudo são etapas, se você sabe, que você quer ficar noiva, se você não tem como fazer uma festa grande, faça pelo menos alguma comemoraçãozinha, um almoço simples mesmo pra família, né, é, um churrasquinho ali que a gente sabe que pra gente é mais fácil pra fazer, e, gente, não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, corra atrás, corra atrás, porque uma hora as coisas acontecem, uma hora tudo flui, quando é da vontade de Deus, as coisas, elas começam a fluir, então, se você é noivinha, tem o seu sonho, se vocês são assim como eu, qualquer loja que vocês passam, vocês já ficam assim, ó, toda loja que eu passo, gente, eu olho pro meu namorado, pro meu noivo e falo, amor, olha esse sofá, que lindo, amor, olha esse armário, que coisa mais linda, amor, olha essa tevete, gente, isso é normal do casal, principalmente da mulher, homem a gente sabe que não liga tanto, né, mas mulher, minha filha, se deixar, leva tudo. Eu, quando vou naquelas lojas de utensílios pra cozinha, pra sala, gente, eu fico doida, eu fico assim, ó, fico doida porque dá vontade de levar tudo, e a gente não pode, né, quem tem condições, tudo bem, mas quem não tem, assim, de querer comprar tudo e poder comprar tudo, já tem que dar uma segurada, assim, mas é assim, meninas, aos poucos a gente vai conseguindo as coisas, aos poucos a gente vai comprando, compra uma panelinha, compra, e assim, vocês podem ver, a minha situação não é tão, assim, difícil, por quê? Porque eu já moro de aluguel, e eu já tenho meus móveis na minha casa, não são móveis, assim, chiquitosos, luxuosos, só que são móveis que me aconchegam, entendeu? Eu tenho uma cama pra poder dormir, eu tenho um guarda-roupa pra poder guardar minha roupa, então, assim, eu não tenho do que reclamar, né? Claro que a gente quer sempre o melhor, né, gente? A gente quer ter uma cama box, com uma cabeceira linda, maravilhosa, mas essas coisas a gente vai conquistando aos poucos, né? A gente tem que dar graças a Deus, pelo menos por ter um teto pra morar, uma cama pra dormir, um lençol pra se cobrir, quanta gente que não tem, né, gente, isso? Então, assim, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, se você é noivinha, se você, assim como eu, doida por tudo, tudo que vê, quer comprar, que não se aguenta, organize um chá de panela, né? Eu, mais pra frente, quero organizar o meu chá de panela, chamar minhas amigas, minhas mais chegadas, assim, pra poder fazer um chá de panela, um chá de lingerie, e querendo ou não, gente, isso daí ajuda bastante, porque vocês sabem que, né, quem tem muita amiga, ganha muito presente e também a gente não fica sem gastar, né, gente? Porque tem que fazer aquilo, um banquete, comprar um salgadinho, só que são coisas que, se a gente se programar, não gasta tanto. Então, meninas, é isso, eu quis só dar um bate-papo um pouquinho com vocês, porque são coisas, assim, que eu sei que muitas meninas, às vezes, assim como eu, não tem, assim, tantas condições de fazer tudo o que quer, porque mulher, né, gente, é previsível, que é imprevisível, que é tudo, se a gente pudesse comprar tudo, a gente compraria, compraria até o mundo se a gente pudesse, porque é tudo que vê. Mas é isso, meninas, é, se você tem o seu sonho, se você tem os seus objetivos, se você ficou noivinha aí, você fica, tipo, viajando, assim, na internet, como eu, querendo comprar tudo, não se sinta inferior, porque tem muita gente que é assim, eu sou uma dessas, mas o negócio é a gente se programar, né, deixar de gastar muitas coisas com a gente e começar a guardar um dinheirinho pra comprar aquilo que a gente tem vontade, né, comprar aquilo que a gente tem vontade, pra imobiliar na nossa casinha aos poucos, e aos poucos a gente vai montando a nossa casa, a nossa vida, vai constituindo a nossa família. E é isso aí, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, foi mais um bate-papo, é, pra mostrar pra vocês que tem muitas meninas aí que são sonhadoras, assim como eu, mas você não tá sozinha. Tem uma sonhadora aqui, como vocês também, que sonha com muitas coisas, com uma vida linda, com uma família abençoada, e se você tem esse sonho, não desista não, é, lute por aquilo que você sonha, por aquilo que você acredita, e Deus, ele vai dar forças pra gente correr atrás de cada sonho e de cada conquista. E é isso aí, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo nosso, tá? Deixa essa curtidinha aqui, pra quem não deixou ainda, pra não se esquecer, pra quem não é inscrito, se inscreva no canal, e um beijo enorme, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.